Música Estamos de volta agora às 6 horas e 37 minutos. Olha só, um cacique tucano foi assassinado a tiros dentro da própria casa aqui em Manaus. Ele liderava 42 aldeias e a família acredita que a morte tenha sido por vingança. O crime aconteceu por volta de uma hora da manhã na comunidade Urucaua, bairro João Paulo, zona norte de Manaus. A vítima é Francisco de Sousa Pereira, de 53 anos. Ele dormia com a família nesta cama no momento do crime. Francisco morava no local há pouco mais de duas semanas e liderava 42 aldeias indígenas nas comunidades. Segundo informações da esposa da vítima, que presenciou o crime, os três criminosos estacionaram lá na esquina e caminharam até a residência. Ao chegar aqui, eles estavam encapuzados e chegaram a bater na porta. Quando o cacique abriu e percebeu que se tratava de três criminosos, ele ainda tentou impedir a entrada desses três suspeitos. Mas um deles acabou arrombando a porta e matou o cacique aqui dentro da própria casa. Como acordei tordoado, mas ele pediu, pelo amor de Deus, não faça isso, não faz nada com minha família, não faz nada comigo, não faça isso, não faça isso. Eles queriam arrastar ele para fora, ele não foi, ele não saiu, eles mataram ele lá mesmo em cima da cama. No momento do crime, um dos suspeitos chegou a tapar a boca da filha de 11 anos do cacique. O trio fugiu levando três celulares da família. Docinéia Ferreira contou que no último sábado, em um repasse do terreno, Francisco foi ameaçado por uma mulher não identificada. Porque ela falou que não ia deixar de graça, né? O que ela quis dizer? Que isso não ia ficar assim, né? A polícia conta com imagens de uma câmera de segurança de uma empresa para tentar identificar os responsáveis pelo assassinato. As equipes já vão partir para campo, levantar as informações, as informações prestadas pelos familiares, com relação com a relação da vítima com a FUNAI, a que ele representava, quais eram suas atribuições junto ao órgão. O corpo de Francisco será velado em uma igreja e depois seguirá para Itacoatiara, cidade natal dele. Tá aí, né? Que triste, né, minha gente? A gente vê a família abalada com essa morte. O cacique ali defendia toda aquela área, era um homem do bem, segundo a família, e pode ter sido aí por vingança, por um terreno, meu Deus do céu. Como é que pode, né, minha gente? A delegacia especializada em homicídios de sequestros investiga esse caso. E tomara que a gente chegue aí à verdadeira autoria desse crime, que a pessoa possa chegar atrás das grades. São 6 horas e 40 minutos aqui na capital amazonense. A gente vai ao vivo com a repórter Meixa Piyama, que vai falar sobre as ocorrências da noite. Traz a meia pra mim aqui. A gente vai falar da operação agora, diretora? É agora da operação ou a gente vai falar de Manacapuru? De Manacapuru? Vamos falar de Manacapuru. Bom dia, meia. Bruno, bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 horas de notícias nessa quinta-feira. Eu trago agora todas as ocorrências policiais, porque lá em Manacapuru, um homem de 21 anos foi preso, suspeito de estuprar a sobrinha de 14 anos. Segundo informações da vítima, ela vinha sendo abusada desde quando ela tinha 11 anos de idade. E o detalhe é que ela disse que a mãe sabia de tudo, mas que nunca tinha tomado nenhum tipo de providência. Agora, no último dia 25, depois do estupro, esse homem ainda introduziu um cabo de vassoura nas partes íntimas dessa garota. Ela denunciou no conselho tutelar, onde ela passou por um exame que constatou o crime. E olha só, no momento da prisão desse homem de 21 anos, desse monstro, ele ainda tentou fugir, mas ainda bem, ele foi alcançado pela polícia. E ontem, lá no SPR da Redenção, na zona centro-oeste de Manaus, um policial foi vítima de uma tentativa de assassinato. Ele estava lá na unidade hospitalar junto com a esposa, quando dois homens chegaram em uma moto e tentaram matar esse policial. Ele sacou a arma e passou a atirar contra os suspeitos, que conseguiram fugir aí sem ser identificados. Apesar do susto, tanto o policial quanto a esposa passam bem. E lá no Iranduba, um homem identificado como Fabiano Júnior, de 26 anos, mais conhecido como Baby, foi preso. Ele é suspeito de ser o autor do homicídio da vítima, identificada como Alberto Gomes, também de 26 anos, que aconteceu no último dia 22 de maio de 2018. Segundo informações da polícia, no dia do crime, os dois estavam jogando bola em um campo, quando começaram a discutir e travaram uma luta corporal. Depois disso, o autor, o Fabiano, foi até um bar e minutos depois, a vítima, que seria o Alberto, foi lá e passou a xingar o Fabiano. Ele saiu desse bar, foi até a residência, pegou uma faquinha de pão e voltou e desferiu uma facada no peito do Alberto, que morreu ali no local mesmo. Agora o Fabiano seguiu para um presídio aqui da capital. Essas foram as ocorrências de hoje e daqui a pouquinho eu volto com mais notícias, porque hoje, por volta de 5h30 da manhã, começou a Operação Pilar 3, aqui no bairro da União Zona Centro-Sul de Manaus. Cerca de 700 policiais estão envolvidos nessa operação. A gente já vê aqui no fundo vários carros da Polícia Militar. Lá dentro, nas outras ruas, está a Polícia Civil, mas daqui a pouquinho eu trago mais informações. Bruno, Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Eita, aqui os traficantes do bairro da União estão tudo aí com medo. Obrigado, Meixa Piyama, pelas informações. A gente vê ali helicóptero, a gente vê muitas viaturas. Daqui a pouco a gente traz as informações com a Meixa Piyama sobre essa operação comandada de prisão e também aí envolvendo as pessoas que estão envolvidas com o tráfico de drogas e vão ser colocadas atrás das grálias. Ainda bem, até porque o bairro da União, minha gente, a gente sabe como é que é ali, né? É perigoso, né, Gabi? É verdade, vai ter notícia quentinha já já. Agora um alerta, uma pesquisa aponta que a procura por empréstimo aumentou em todo o país. Mas é preciso ter alguns cuidados porque a tomada de crédito pode gerar uma dívida difícil de pagar. Dados do Serasa Experian apontam que a busca por empréstimos aumentou quase 3% em janeiro. A variação positiva atingiu todas as faixas de renda. Eu acho que a primeira grande questão é a melhoria da confiança no país, né? A partir do momento que você tem uma economia estável, a partir do momento que você tem uma taxa selic previsível, você passa a ter a previsibilidade. Então eu acho que esse momento, pós-eleição, início de novo governo, a confiança está muito elevada no país, as pessoas acreditam muito. O especialista bancário alerta que nem sempre o crédito mais vantajoso é obtido através da instituição financeira que a pessoa é correntista. É preciso pesquisar para obter as melhores taxas. Da taxa de serviço, da cesta de serviço entre os bancos, das taxas médias cobradas entre os bancos, eu acho que é uma boa comparação. E a outra é direto ao mercado, até porque hoje você tem a portabilidade do crédito. Então você tem a possibilidade efetiva de fazer conta, de olhar quem realmente está cobrando a melhor condição e mudar para esse banco, passar a partir daí até o seu relacionamento. Já esse especialista faz outro alerta. Na hora de tomar o crédito, a pessoa precisa saber se no fim do mês aquela prestação não vai se tornar um problema. Empréstimo pego para viajar ou pagar dívidas não são boas opções. Primeiro ela tem que fazer todo o levantamento da vida dela, pelo menos 30 dias, para verificar se ela vai ter condição de fazer aquele empréstimo ou não. E fazendo isso, ela verifica qual é a melhor posição, se ela faz o empréstimo para ficar com uma dívida só, ou tenta economizar no dia a dia para pagar à vista aquela sua dívida. E nesse quesito, o mercado tem diversos tipos de investimento, de renda fixa a variável. O melhor mesmo é contratar um educador financeiro para não cair em mais dívidas. E para você que quer aprender Libras, a linguagem de sinais brasileiras, olha só essa dica. Márcio Zevedo. Olá meninos, bom dia, bom dia para você de casa. As inscrições precisam ser feitas de maneira presencial, ou seja, você é interessado em aprender a linguagem brasileira de sinais, Libras, precisa se dirigir até uma dessas duas escolas. Uma delas fica lá na Cidade Nova, a desembargador André Araújo, e a outra fica aqui na antiga Avenida Paraíba, a escola Mayara Redman Abdel. São 90 vagas para essa escola e 180 para da Cidade Nova. A prioridade são para familiares de pessoas com surdez, também para professores, e aí eles vão fazendo essa triagem. O que você precisa? Apenas vontade de aprender, não é um curso tão rápido, vai ter a etapa 1, para quem nunca começou, e a etapa 3, para quem já tem um certo grau de conhecimento da linguagem brasileira de sinais. Então, se você se interessou, dá uma passadinha nessas duas escolas que eu te falei, uma na Cidade Nova, outra aqui na antiga Paraíba, se informa, não tem custo nenhum, e aí você vai ficar craque. Mais informações você pode encontrar direto também no site da Secretaria Estadual de Educação. Um bom dia a vocês, eu volto nos estúdios. Obrigada, Márcio. Olha só, a Igreja Católica vai realizar em outubro uma reunião de bispos, um sínodo para discutir a atuação dela na Amazônia. A realização do encontro desagradou o governo federal, que, segundo denúncia dos católicos, espionou bispos da região. Semana que vem, a Fundação Amazona Sustentável e a Arquidiocese de Manaus promovem um seminário para debater as questões amazônicas que vão subsidiar a discussão dos bispos em outubro no Vaticano. São temas como o meio ambiente, grandes obras, territórios tradicionais e até a dispensa de celibato para padres que atuam na região. O encontro acontece em meio à polêmica criada pelo ministro do Gabinete de Segurança da Presidência da República, general Augusto Heleno, que disse que está investigando os padres e bispos que atuam na Amazônia. A declaração dele foi dada no final de semana, informando que quem tem que cuidar da região são os brasileiros e quem mora nela, e não quem vem de fora. Para o arcebispo de Manaus, o governo não deveria estar preocupado com os religiosos, pois tudo está sendo feito às claras. A CNBB revelou que agentes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, espionaram os bispos da Amazônia. Dom Sérgio teria sido um dos alvos. A intenção não é fazer oposição ao governo, mas para a situação real das pessoas. A Amazônia, a Amazônia é a intenção ao mundo todo. Para o organizador do seminário, a Amazônia precisa ser discutida por todos e que deveríamos ter orgulho do Papa Francisco ter colocado nossa região na pauta de discussões de temas urgentes para o mundo. Nós temos uma situação muito preocupante, porque os níveis de desmatamento voltaram a subir e todas as pesquisas científicas apontam para uma aproximação de um ponto de não retorno, de desequilíbrio da floresta, com alteração do regime de chuvas relacionado ao regime de incêndios florestais, que pode gerar um colapso. O encontro da FAES acontece em Manaus nos dias 7, 8 e 9 de março. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Arquidiocese ou da FAES. Olha só, nesse momento nós estamos falando já já com a Meixa Piama, que vai trazer informações sobre a Operação Pilar 3, comandados de prisão. É agora, nesse momento, que nós vamos com a Meixa Piama. É agora que ela vai trazer informações ao vivo para a gente, vai falar com o secretário e falar sobre essa operação que está ocorrendo ali no bairro da União. A gente sabe que no bairro da União existe ali um grande confronto de facções criminosas. Algum tempo atrás, a gente viu aqui em reportagens especiais, o bairro da União em destaque, com um grande centro de criminalidade ali naquele bairro. Daqui a pouquinho, a Meixa Piama vai vir ao vivo aqui com a gente. Enquanto isso, você pode mandar aí a sua sugestão de matéria aqui para o nosso 6 Horas Notícias. Pode mandar também a sua foto, pode mandar aí também tudo o que você quiser ver aqui no 6 Horas Notícias. A gente está ao vivo com a Meixa Piama, que vai entrar nesse momento, falando para a gente sobre essa operação lá do bairro da União, que está acontecendo nesse momento. Vamos agora com ela, diretora? Vamos segurar então? Olha só, são 6 horas e 51 minutos, nós estamos ao vivo. Nós vamos conversar com o secretário de Segurança Pública do Amazonas nesse momento. Agora, Meixa Piama aqui com a gente. Meixa Piama, o que está acontecendo aí no bairro da União em Operação Pilar 3? Qual é aí a informação exata aqui para a gente? Pois é, Bruno, olha, está acontecendo, foi deflagrada na manhã de hoje, por volta de 6 da manhã, a Operação Pilar 3, que está cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão aqui no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus, e também para combater a violência nesses pontos, principalmente o tráfico de drogas. Eu estou aqui com o secretário de Segurança, Luiz Marbonatis, que vai falar mais sobre essa operação. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Como é que está acontecendo essa operação na manhã de hoje aqui no bairro da União? Nós estamos saturando o bairro da União. Nós estamos com 200 viaturas, 10 motos, 2 helicópteros e 700 homens sitiando o bairro, revistando várias casas e efetuando várias prisões. Nós já tivemos, graças a Deus, a sorte de ir, já foram apreendidos aproximadamente 30 quilos de drogas. Me diga uma coisa, secretário, alguém já foi preso até o momento? Tem um número expressivo de quantas pessoas possam ser presas durante essa operação? Olha, não temos ainda fechado, mas várias pessoas já foram presas. Mais detalhes dessa operação você confere mais tarde no Jornal em Tempo. A gente vai continuar por aqui acompanhando tudo. Bruno, eu volto com você aí no estúdio. Meio Chapeyama ao vivo com o secretário de Segurança, Pilar 3. Eita que vai ser muito traficante preso. 6h52 em Manaus, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando sobre a previsão do tempo e também falando de um destaque do esporte do taekwondo que vai para Recife, hein? 6h52, nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí